Essa é uma daquelas semanas decisivas, é a semana que vai provavelmente indicar se o Bitcoin vai desabar ao longo das próximas semanas e meses ou se o suporte dos 17, 18 mil dólares vai segurar. Vamos entender tudo o que está acontecendo no Bitcoin nesse momento, estamos perto do fechamento semanal e a semana está feia pra caramba e os mercados já abriram em queda. Antes de começar, eu quero te contar que eu tenho um treinamento mais completo do Brasil sobre análise gráfica e estratégias de investimento em criptomoedas. É o treinamento Dominação Gráfica, em que as pessoas estão fazendo muito dinheiro com as estratégias que eu ensino. Pra você acessar o treinamento, é só clicar no primeiro link aqui embaixo. Você tem 7 dias de garantia, se não gostar, é só pedir o reembolso integral. Te espero no treinamento, inclusive no grupo exclusivo dos alunos com muita informação e acompanhamento diário de oportunidades de investimento. Bom, já quero começar te mostrando esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra como que o mercado está apostando com relação à próxima reunião do FED dessa quarta-feira, 21 de setembro. 82% do mercado aposta em uma alta de 0,75% e 18% do mercado aposta em uma alta de 1%. Ou seja, tem até pessoas ou partes do mercado mais pessimistas acreditando em uma alta ainda maior do juro americano. Eu acredito em uma alta de 0,75%. Então, eu estaria aqui na primeira coluna, na coluna da esquerda. Eu acredito que 1% é muito agressivo, o mercado iria zedar absolutamente. O FED não quer isso também. Por outro lado, 0,75% é justamente o aumento que o FED fez nas últimas reuniões. Então, eu acredito que é a maior probabilidade junto ou alinhada aqui com o mercado. Vamos lá. Olha, essa semana a gente está vendo um engolfo, praticamente um engolfo de baixa do Bitcoin. Não veio, pelo menos até agora, faltam 56 minutos. Não veio até o último nível aqui da semana passada, a mínima da semana passada. Mas, em termos de corpos e candles fechados, a semana atual engolfando a semana anterior. Na semana anterior a gente teve uma alta de 9,14%. Nessa semana, até agora, uma queda de 10,90%. Então, claramente, não é uma boa semana, não é algo interessante, porque depois daquela tentativa que nós tivemos, houve uma rejeição muito grande. Outro ponto que é bem ruim, para quem acredita na alta, é justamente a quantidade de fechamentos semanais que estamos fazendo abaixo da média de 200 semanas. Isso nunca aconteceu na história, nunca. Então, se a gente voltar aqui, a gente vê que aqui no coronavírus teve uma violinada, veio para baixo, mas fechou a semana acima, inclusive, ou dentro da média de 200 semanas. Aqui em 2018 foi exatamente o fundo. Aqui em 2015 teve também uma ou outra violinada, mas acima da média de 200 semanas. A gente nunca teve essa situação aqui, olha. Várias e várias e várias semanas abaixo da média de 200 semanas. Isso claramente, ou obviamente, é preocupante para quem acredita na continuação da alta. E ruim, porque se o preço não consegue e encontrou muita resistência, a maior probabilidade realmente é que a gente veja o preço cair mais, até encontrar um outro nível de suporte. Porque aqui, claramente, não tivemos ainda um nível de suporte, pelo menos na média de 200 semanas. A gente vai ver que aqui embaixo há, sim, uma tentativa de suporte. Não sabemos ainda se isso vai sustentar, mas há uma tentativa de construção de suporte realmente nessa região. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá. Na semana passada, eu apontei essas linhas de resistência, ou na semana retrasada, essas linhas de resistência que nós tínhamos para o Bitcoin de curto prazo. Está vendo gráfico somente de gráfico diário. Então, tem alguns pontos importantes que a gente combina com fundos, topos e vê alguns pontos de suporte e resistência. Então, veja como esta região aqui, esta região aqui, ela foi suporte. Aqui, quando foi perdida, o preço agora encontra resistência nessas regiões e aí recusou. Assim como essa região aqui, que foi suporte, depois resistência, suporte, resistência. O preço tentou novamente, recusou e agora a gente vem para a queda do dia atual ou dos últimos dias, na verdade. Então, são essas regiões. Qualquer coisa a gente precisa encontrar em termos de força para o Bitcoin, a gente precisaria passar de R$ 21.748 com confirmação. Veja que aqui a gente rompeu e depois perdeu tudo no dia seguinte. 9% de queda que foi na semana passada. Então, nenhuma confirmação de rompimento dessa primeira região aqui. Nenhuma confirmação. Muito menos dos R$ 25 mil. Então, enquanto o preço não conseguir subir e ultrapassar essa região, a gente pode eventualmente acreditar em mais quedas. E aí, o grande problema seria esta região aqui, toda essa região que foi um suporte importante nas últimas semanas, ou desde junho, na verdade, se for perdido essa região como suporte, ela pode virar resistência para o preço buscar níveis até mais baixos. Muito parecido com aqui. Veja que aqui foi suporte, o preço bateu em outra resistência e desabou. Quando o que era suporte foi perdido, o preço volta e encontra essa região como resistência e o preço cai novamente. Parecido com isso. Então, essa região aqui em verde é uma região muito importante que, se for perdida, se for perdida essa região, a gente poderia eventualmente encontrá-la como resistência. Estou recebendo alertas aqui. Como resistência para eventualmente quedas mais fortes, talvez até lá os US$ 10 mil. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Bom, é aqui. Aqui a gente vê as regiões mais importantes históricas de suporte do Bitcoin. E eu sempre destaco aqui que esse topo de 2018, 2017, ele é um topo fraco porque teve pouca movimentação de preço. Teve essa movimentação aqui em 2020, pouca movimentação. E agora sim estamos tendo movimentações, mas historicamente é um topo fraco. Já esse aqui, um suporte fraco, desculpa. Aqui dos US$ 11 mil, US$ 10 mil, teve muito mais movimentação em 2018. Aqui foi exatamente o topo de 2019. Aqui em 2020 também. Então, uma região muito mais importante, na minha opinião, os US$ 11 mil. E também os US$ 6 mil, que segurou exatamente aqui em 2018. Foi, de certa forma, o fundo do coronavírus em termos de fechamentos da semana, mais ou menos. Então, uma região muito mais forte. E um outro ponto que eu sempre destaco é que se a gente traçar... Vou botar no gráfico anterior. Peraí, pega isso aqui que está limpo. Se a gente traçar no semanal, no semanal, se eu traçar a região com maior negociação de volume desde 2017, é justamente essa região aqui, olha, dos US$ 9.500. É justamente essa região dos US$ 9.500, ou toda essa região aqui, é a região que tem o maior suporte em termos de volume histórico desde 2017. E essa é justamente aquela região que eu tinha indicado aqui, olha só. Essa região aqui, por meio, por volta dos 11, 12 mil, essa região aqui, olha. Essa região é a região em termos de suporte de volume de negociação e região também de suporte em termos de análise técnica, de regiões de suporte e resistência. Então, aqui, para mim, é uma região que faria muito sentido o preço do Bitcoin fazer o seu fundo final e a sua capitulação final, aqui por volta dos US$ 10.000, US$ 9.000, US$ 11.000, para depois entrar num grande período de lateralização e depois voltar a subir. Vamos lá. Aqui, aquele nosso pivô, a gente estava no pivô de baixa, houve um topo mais alto que o anterior, um fundo mais alto que o anterior, só que esse fundo está ameaçando ser perdido. Então, aqui, talvez, ainda está numa possível formação de pivô de alta, para confirmar o pivô, precisaria de um fechamento acima de R$ 22.800. Acho difícil nesse momento, com tanta instabilidade, tantas notícias ruins. Mas vamos ver como isso se desenvolve. Aqui no Semanal, só para mostrar como isso também vem fazendo topos descendentes, foi feito aqui um fundo mais alto do que o fundo anterior, mas a gente também teve aqui, olha, em fevereiro, um fundo mais alto que o fundo de janeiro. O mercado deu um repique e desabou. Então, aqui a gente poderia também ter um repique para depois cair, apesar de esse repique parecer mais fraco, inclusive, do que o começo do ano. E esse gráfico eu gosto muito, que foi aquele estudo que eu apresentei para vocês na semana passada. É o meu estudo dos fundos históricos do Bitcoin. Quando a gente olha os fundos históricos do Bitcoin, olha só, o fundo de 2015, o fundo de 2018 e o fundo de 2022. Então, vejam como o fundo de 2015... Primeiro ponto para destacar. É normal o preço voltar várias vezes para formar o fundo antes de subir. 2018, ele voltou também algumas vezes, voltou menos, mas 2015 voltou muito mais. E eu acredito que a gente está mais próximo de 2015 do que 2018. Até pelas questões macroeconômicas. Então, o que eu fiz? Eu transpus o fundo de 2015 aqui em 2022. E olha como está interessante, como o preço está respeitando. Em cinza, vou até fazer o seguinte, olha, eu vou colocar aqui. Então, em cinza, no escuro a gente está vendo 2015 e em azul a gente está vendo 2022. Então, vejam como nos dois casos a gente tem uma queda. Nos dois casos a gente tem uma recuperação quase perfeita. Olha como eles vêm quase perfeita. Aí, nos dois casos, a funda para exatamente a mesma região. Exatamente a mesma região. Se for repetir 2015, deveríamos ter uma recuperação do preço para mais uma queda. Uma recuperação super forte para depois devolver praticamente tudo para então lateralizar e começar o movimento de alta. Se formos repetir 2015, que é um fundo mais prolongado. E eu acredito que talvez a gente possa ter esse tipo de comportamento. Por isso que eu gostaria de ver o preço lateralizando, subindo, caindo mais vezes para a gente acreditar que esse fundo foi formado nessa região. Então, ainda não deu tempo de formar o fundo de um movimento tão importante do que tudo que aconteceu nos últimos meses. Ainda não deu tempo de a gente afirmar que o fundo foi formado. Então, acho precipitado. Mas eu gosto muito desse gráfico para a gente acompanhar. E, por enquanto, está muito parecido. Olha aqui como bateu exatamente as duas altas muito próximas. Aqui esses fundos muito próximos. Aqui esses topos também muito, muito próximos. Então, está muito interessante essa semelhança entre 2015 e 2022. Claro, se a gente começar a perder aqui, aí a gente poderia invalidar essa semelhança. E aí 2022 vai ter uma formação única de fundo. Ou a gente pode cair ainda mais e aí formar um fundo semelhante com algum outro período. Mas isso tudo de olho no momento. E de olho também que é o quarto teste que a gente faz nessa região dos 17 a 19 mil dólares. Fizemos em junho, voltamos aqui no começo de julho, voltamos aqui na metade de julho, voltamos aqui no começo de setembro e agora hoje, essa semana voltando mais uma vez nessa região. Mais uma vez, essa região tentando segurar mais aquela história. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a dúvida é, ele vem testando, né? Bate 1, 2, 3, 4, 5. E aí, vai bater quanto? Vamos ver quanto vai bater. Se, repito, a gente vai voltar a 2018, que bateu também várias vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes mais ou menos. E aí voltou a subir. Ou se agora em 2022 vai bater e vai romper. Essa é a grande dúvida, tá? Um ponto importante aqui destacar, quando a gente vem no gráfico de quatro dias, eu já mostrei isso em outros momentos, quando a gente vem no gráfico de quatro dias, a gente tem divergências ocultas de queda do Bitcoin, tá? O que é uma divergência oculta? Bom, não vou ter tempo de analisar agora, mas eu tenho no meu treinamento, então, no treinamento que eu falei pra vocês no começo aqui do vídeo, no meu treinamento de dominação gráfica, eu explico tudo sobre divergências e também sobre as divergências ocultas. Então, a divergência oculta, ela não é tão fácil de ser visualizada, mas ela é muito poderosa e muito importante. E no momento, a gente vê divergências ocultas. Esses topos mais baixos no preço e esses topos mais altos no RSI. E aí, dentro da teoria das divergências ocultas, nós teríamos uma maior probabilidade de o preço cair para o RSI também cair aqui para a região de 30 novamente, tá? Ou abaixo de 30, de acordo com essa divergência oculta em quatro dias. É um outro ponto que eu estou de olho, que faria muito sentido o preço cair, e aí essa região estaria por volta dos 12, 13 mil dólares, tá? É um ponto importante para a gente observar. Outro ponto importante, o perfil de volume. Quando a gente analisa todo o volume de negociação desde a final de outubro de 2021, a região com maior negociação de volume é justamente essa região aqui, tá? Essa região é a maior região onde houve a maior negociação de volume desde 2021. E, precisamente, se a gente der um zoom, essa linha vermelha, que é o ponto de controle, essa região vermelha é a região de maior negociação. E perder essa região, perder esse ponto de controle é ruim para o preço, porque ficaria abaixo da região mais negociada e, é claro, que tem um suporte natural. Então, é importante a gente ver se essa região vai ser respeitada, se o preço vai segurar ou não, tá? Outra dinâmica que eu encontrei na semana passada, olha que legal, se a gente colocar... Cadê meu gráfico? Aqui. Esse gráfico aqui está no lugar errado. Se a gente colocar aqui, a gente vê no gráfico semanal, como essa linha está atuando como uma grande resistência no semanal, ou até no diário a gente pode colocar para ficar mais claro, ó. No diário. Aqui teve uma tentativa de superação que não deu certo, mas uma grande resistência e um grande suporte nessa linha aqui, tá? A gente teve dois toques e agora estaria próximo no terceiro toque, que está na região dos 18.715. E quando eu prolongo essa linha amarela lá para trás, olha que incrível, quando eu prolongo essa linha amarela lá para trás, veja como ela atua agora como suporte. Aqui ela atuou como resistência três vezes, 2019 e 2020. Atuou como suporte também em julho de 2019. Em 2018, atuou aqui como resistência e também como suporte muito importante. Opa! Suporte muito importante aqui no final de 2017. Desculpa, final de 2017 e começo de 2018. Então, essa é uma linha super relevante que eu encontrei na semana passada, tá? Divulguei em primeira mão no Telegram. Daqui a pouco eu te falo sobre o Telegram. Mas é uma linha que eu estou acompanhando, porque se a gente perder, veja que historicamente quando essa linha é perdida, o preço do Bitcoin afunda cerca de 57% aqui em 2018. Aqui em 2020 afundou 60% mais ou menos. E como que é perdida essa linha? Normalmente o preço é rompido, né? Perde a linha, volta a retestar e rejeita e cai. Aqui, perde, volta a retestar, desaba. Então a gente poderia ter eventualmente uma queda, volta a retestar e desaba. É uma possibilidade para a gente acompanhar. É uma linha super importante que teve comportamentos relevantes no passado. Aqui o gráfico da dominância do Bitcoin. Eu falei exatamente na semana passada, que é um gráfico importante para a gente acompanhar. Normalmente quando o Bitcoin está nessa região, historicamente, desde 2018, 39%, 40%, a dominância tende a subir e o preço do Bitcoin tende a cair. Então todos esses momentos praticamente em que a dominância veio aqui tão baixa, olha, janeiro de 2018, abril de 2018, maio de 2021, setembro de 2021, janeiro de 2022, todos esses momentos nós tivemos grandes quedas do Bitcoin. Então a gente poderia ter novamente uma grande queda do Bitcoin, porque mais uma vez está nessa região. Então vamos observar, vou até tirar esses números, agora acho que eles não estão tão importantes para a gente, mas é importante justamente a gente observar essas regiões aqui, quando o preço toca essas regiões, o que acontece. Então vamos observar o que vai acontecer. O Ethereum, bom, tirando aqui um minuto, olha, como ele continua também em uma tendência principal de queda, com topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo que o anterior, fundo não foi mais baixo que o anterior, foi mais alto, mas esse topo veio mais baixo que o anterior, então... E essa queda aqui do Ethereum engolfando as duas últimas semanas, só nessa semana o Ethereum caindo 23%, é muita coisa, é muita queda realmente para o Ethereum. E veja como do último topo semanal, encontrou resistência exatamente em 50%, 61%. Então não acho positiva a situação do Ethereum, tá? Podemos dizer que aqui é um fundo semanal acima do anterior? Podemos. Pode ser que segure num fundo duplo? Pode. Mas eu não gosto dessa rejeição tão grande, tá vendo? Como faz um topo, um fundo. Faz um topo, um fundo mais alto que o anterior, e aí rejeita fortemente, não consegue continuar essa tendência. Eu particularmente não gosto. Cardano é outra, tentando se segurar, mas sem força muito relevante, vou tirar aqui esse amarelo, porque ele foi superado, mas a gente vê essa região aqui como a mais importante de Cardano, com muitos toques no semanal. Então um, dois, três, quatro. Aqui deveriam ser todos vermelhos, né? Porque são resistências. Então vou colocar aqui todos em vermelho para não atrapalhar a sua interpretação. Então quatro resistências importantes. Não conseguiu chegar muito perto, e aí quando a gente traz também a retração dessa última queda no semanal, não chegou nem 38%, praticamente, de Fibonacci. Não acho bonita a situação de Cardano. E a mesma coisa com o XRP. Apesar de ter tido alguma recuperação nos últimos dias, XRP chegou a subir aqui, muita gente ficou empolgado, né? XRP chegou a subir aqui 27%. A situação para mim não é boa quando a gente vê essa configuração, XRP abaixo dessa linha de tendência de alta, que vem desde o coronavírus, e também média de 200, por exemplo, XRP abaixo da média e bem abaixo da média já há bastante tempo, né? Desde aqui de maio abaixo da média de 200, não acho positivo. Bom, temos essa semana muito importante a reunião do Fed na quarta-feira. Eu quero que você comente aqui. Você acha que o mercado vai ter alta ou o mercado vai ter baixa depois da reunião do Fed? Comenta para eu saber. Também, mais uma vez, fica o convite para o meu treinamento Dominação Gráfica. O primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Treinamento mais completo do Brasil sobre análise técnica e estratégias de investimento em criptomoedas. Você tem 7 dias de garantia. Se não gostar, é só solicitar o reembolso integral e tem acesso ao grupo exclusivo de alunos com a minha participação. A gente conversa sobre oportunidades o dia inteiro. Entra também no grupo do Telegram. É o segundo link aqui embaixo na descrição do vídeo. No Telegram, eu mando informações, análises o dia inteiro, em tempo real. Muito importante. E o terceiro link é para você abrir conta na Bybit. É a corretora que eu estou usando. E por meio do link, você tem desconto nas taxas e tem também... Você concorre a uma Trezor T. Está rolando um sorteio. Até o dia 30 de setembro, você abre sua conta, deposita no mínimo 10 dólares e concorre a uma Trezor T, que é a melhor wallet. É a melhor carteira física, carteira offline, para você guardar suas criptomoedas. Deixe também seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com as outras pessoas e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, um abraço e até lá. Tchau!